E aí, meu povo tranquilo, continuando aqui, a gente vai resolver a questão de número 4 da prova de SpaceX de 1997, tá? E ela diz o seguinte, pessoal, aqueles que não tem a prova ainda, que tá lá na nossa comunidade no Discord, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo. Ela diz o seguinte, ó, como tá dizendo aí, uma pirâmide quadrangular, fiz questão de fazer o desenho aqui, construir o desenho pra gente enxergar bem, tem um quadrangular, que a base é um quadrado, tem ar por aresta, então vou até colocar aqui, ó, ela tem ar por aresta. E 2A por aresta lateral, então essa lateral aqui, ó, pessoal, é igual a 2A, então vou colocar aqui 2A. A altura e o volume dessa pirâmide medem respectivamente, então olha só o que o problema tá pedindo pra gente, tá pedindo exatamente essa altura, que vai bater aqui, ela é perpendicular à base, vou colocar aqui, pra facilitar a nossa leitura. Então aí ele tá pedindo essa altura e tá pedindo também, pessoal, é o volume. A gente sabe que o volume de uma pirâmide é calculado assim, ó, volume é 1 terço da área da base vezes a altura. Então a gente vai precisar da altura também pra calcular o volume. Então vamos calcular primeiro essa altura. Pessoal, pra gente calcular a altura de uma pirâmide, lembrando, a gente poderia criar aqui, ó, deixa eu ver se vai ficar bem claro aqui, a gente poderia, deixa eu passar um segmento aqui, chamado de diagonal do quadrado. Porque se a gente passa aqui essa diagonal, observe que a metade dela, pessoal, metade dessa diagonal, que vai até aqui, ó, forma junto com a altura e a aresta, a aresta aqui é lateral, a gente forma um triângulo retângulo, lembrando que a altura é perpendicular à base. Então se eu tenho um triângulo retângulo, basta eu agora, e a gente consegue calcular a diagonal por essa fórmula aqui, ó, diagonal de um quadrado é o lado dele vezes raiz de 2. O lado a gente já tem, o lado é A, então vai ficar A raiz de 2. Então eu consegui calcular a diagonal em relação a A, tá? Então aqui, essa diagonal, essa partezinha, vou até pintar em vermelho aqui, ó, essa metade aqui vai ser quem, pessoal? Vai ser A raiz de 2 dividido por 2, porque é a metade dele. Beleza? Então eu tenho o nosso triângulo, tá? Com esse desenho aqui, ó, mais ou menos, fazer um esboço aqui. A gente tem o triângulo que é a altura que eu quero calcular, Eu tenho a aresta lateral que é 2A, que é a hipotenusa, que é a oposta, que é o ângulo reto. E aqui eu tenho A raiz de 2 por 2. Com isso eu consigo agora calcular a altura. Vou esconder até a minha imagem feia aqui, ó, pra gente ter um pouco mais de espaço, né? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado, a gente sabe, que é quem? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então H ao quadrado mais A raiz de 2 sobre 2 elevado a 2 também. Então eu vou passar toda essa expressão pro primeiro membro, então ficaria assim, ó, 2A ao quadrado menos, ó, A ao quadrado, raiz de 2 elevado a 2 é 2, então multiplicado por 2, sobre 2 elevado a 2 é 4. Isso aqui é igual a H ao quadrado. Então, pessoal, aqui eu tirando o MMC, vai ficar 4 vezes 2 é 8, então ficaria com 8, né, A ao quadrado menos 2A ao quadrado, dividido por 4, e isso vai ser igual à nossa altura aqui, né? Então teria aqui, ó, 6A ao quadrado, ficaria com 6A ao quadrado. Deixa eu só ver uma situação aqui, 2A ao quadrado, então ficaria A ao quadrado, né? E 2 vezes A ao quadrado, dividido por 4, aqui é 2A ao quadrado. Opa, só faltou um detalhezinho aqui, por isso eu gosto sempre de conferir. A gente elevou isso aqui, pessoal, ao quadrado, né? É o quadrado da hipotenusa, então aqui vai ser 4. Olha só que maravilha! Por isso que é bom a gente sempre dar uma conferida, né? Então com isso a gente consegue até consertar esse pequeno erro aqui, ó, do MMC. 4 vezes 4 é 16, então eu tenho 16A ao quadrado, dividido por 4. Então eu ficaria aqui não com 6, com 12, né? Então com 14. Então 14A ao quadrado, dividido aí por 4. Então a altura, pessoal, ao quadrado vai ser quem? Vou já calcular como raiz aqui, ó. A altura vai ser a raiz quadrada de 14A ao quadrado sobre 4. Quem eu consigo tirar aqui como raiz quadrada? Tudo que eu puder tirar como raiz quadrada sai da raiz. Então 14, a gente não consegue tirar a raiz dele, né? Então é exato. Então o A ao quadrado eu consigo, eu vou jogar para fora da raiz. A raiz de A ao quadrado é A, né? E aqui, ó, a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, vou tirar aqui também. Então vai ficar vezes a raiz de 14, que não tem uma raiz exata. Então pode deixar assim. Então, ó, a altura, pessoal, é calculada aí, né? Como A vezes raiz de 14.000 por 2. Já consegui encontrar a primeira situação. Então de cara a gente já sabe que é a letra C ali. Mas vamos tirar as nossas dúvidas calculando aí o volume dessa pirâmide. O volume vai ser 1 terço da área da base, a base é um quadrado, então vai ser lado vezes lado, A ao quadrado, vezes a altura, que é A raiz de 14 sobre 2. Então o volume vai ser A elevado ao cubo, olha só que maravilha, A elevado ao cubo, vezes a raiz de 14 sobre 3 vezes 2 é igual a 6. Então eu acabei errando na digitação ali, saiu raiz cúbica de 14, mas é A ao cubo, ou então não, acho que está certo, é porque ficou muito próximo ali, tá? Então é A ao cubo vezes a raiz de 14.000 por 6. Vamos ver se o resultado está certo. Observe que é exatamente a letra C. Tá, pessoal? Então assim, foi uma questãozinha bacana, que fez a gente relembrar aí, lembre sempre que o volume, tanto do cone quanto da pirâmide, que tem esse biquinho ali em cima, é sempre 1 terço da área da base vezes a altura, tá? Para a gente não esquecer, muita gente às vezes se confunde aí com, se confunde com a área do paralelepípedo, do cubo, que é a área da base vezes a altura. O cone e a pirâmide tem esse detalhe de ser 1 terço da área da base vezes a altura. Tranquilo? É isso. A gente se vê na próxima questão. Valeu!